Esse vídeo faz parte da playlist de Páscoa da Tastemade Brasil. Clica nesse coelho se você quiser ver os vídeos que os outros canais estão fazendo. E nesse ritmo de Páscoa vamos fazer Nha Benta. A Páscoa tá chegando e você já tá ficando meio deprimido pensando na grana que você vai gastar dando chocolate pra todo mundo? Gente, feriado que envolve chocolate não pode envolver tristeza. Então vamos fazer o presente em casa. Vamos fazer uma Nha Benta. Se você não sabe o que é isso, é um biscoito com uma montanha de marshmallow por cima e coberto por chocolate. Oh yes! Pra facilitar a vida de todo mundo, eu vou usar biscoito pronto. Pode ser qualquer biscoito redondo. Eu vou usar a bolacha Maria, que é redonda e simples. Assim ela não vai brigar muito com marshmallow. Mas você pode usar aquela que você quiser. Deixe a sua imaginação voar. Antes de começar a ver a receita, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vamos começar pelo marshmallow. Tchau! 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 Como em toda vez que você for fazer marshmallow com calda de açúcar, é bom você ter um termômetro de bala. Mas como eu sei que a maioria de vocês não tem, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo, assim vocês podem aprender um jeito que não precisa do termômetro. Vitória pra todo mundo! Com o marshmallow pronto, você vai colocar em cima da tua bolacha. Você pode fazer isso tentando deixar o topo mais retinho, pra ficar com uma cara de inhabenta mesmo. Ou você pode fazer a coisa mais fácil e deixar uma pontinha. Mas aí você acaba de transformar a tua inhabenta numa teta de nega. E vocês sabem que eu adoro doces com nomes zoados. Agora é bom você deixar pelo menos uma hora teu marshmallow ali quietinho. Melhor duas. Assim ele vai firmar bem e vai ser muito mais fácil na hora de você jogar o teu chocolate por cima. E agora a gente vai fazer o chocolate. Pra isso, é bom você ter um chocolate bom. No mínimo meio amargo. A gente vai colocar um pouquinho de gordura pra ser fácil dele cobrir o marshmallow. Eu usei gordura de coco porque eu ainda tinha aqui em casa depois que eu fiz os copinhos de sorvete. Mas você pode usar a gordura que quiser. Aliás, eu tenho um desafio. Alguém podia muito fazer isso com gordura de bacon. Afinal, por que não, né? E aí E aí Se inscreva no canal Agora é só deixar um pouquinho na geladeira pra endurecer e pronto! Você tem uma legião de miabentas Ou um monte de teta de nega Alguém conhece esse doce com outro nome ainda? Conta aí no comentário Lembra que se você fizer essa receita do canal ou qualquer outra Você pode marcar com a hashtag Ceduda Assim eu posso ver lá no Insta Não deixe de entrar na playlist da Tastemade Pra ver as outras maravilhas de Páscoa que essa gente linda tá fazendo pra vocês Não esquece de assinar o canal, dar um like e voltar sempre Tchau! Tenta de nega 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 Tenta de nega